Neste ano que passou desde a estreia do nosso programa, contamos aqui muitas histórias de produtores de vários segmentos que estavam começando a investir em novas tecnologias para aumentar o lucro das suas propriedades. Entre elas, conhecemos o seu Hélio, direto de Nazário, no interior de Goiás. E é um exemplo, viu? Ele investiu na pequena produção de leite e muita coisa mudou desde que fomos lá. Vamos ver. O leite é produzido em todo o mundo e tem grande importância econômica para os países em que desenvolvem a atividade. Segundo dados da FAO, mais de 150 milhões de famílias estão envolvidas no processo de produção leiteira, como é o caso do seu Hélio, que é um pequeno produtor que vê na atividade uma fonte de renda e tem investido para aumentar a produtividade. Há um ano, viemos aqui nessa propriedade em Nazário, Goiás, onde o seu Hélio e a dona Líbia criam o gado leiteiro. E mostramos que com um pouquinho de investimento e tecnologia, coisa simples, o seu Hélio conseguiu aumentar a produtividade no leite. Aqui o investimento foi feito em animais resultantes do cruzamento industrial das raças Gir, Jersey e holandês. E voltamos para ver o que mudou nesse período. Será que mudou alguma coisa? Pois é. E quem vai responder é o seu Valmir, que é veterinário responsável por dar assistência aqui na propriedade. Ele explica quais foram as principais mudanças implantadas de um ano para cá. Houve mudança do ponto de vista econômico, expressa sob o aumento da produção de leite em torno de 20% nesse período de um ano. Isso traduziu sob a forma de aumento de produtividade individual das vacas e aumento do número de vacas em lactação. Nesse período houve um rejuvenescimento do rebanho, em que o seu Hélio ele trocou, fez um descarte de vacas de idade mais avançada e substituiu por vacas produzidas aqui na própria propriedade de melhor padrão leiteiro do que as originais dele. Ao chegar na propriedade, de longe já avistamos o seu Hélio, na lida diária. Trabalho aqui é o que não falta. Minha rotina é levantar 5 horas e dormir 8, 9 horas da noite. E no intervalo entre uma ordenha e outra é que é feito o trato para os animais. O seu Hélio e o Silvão preparam o trator e vão direto para a roça cortar a cana, para fazer o volumoso. E acompanhamos tudo de perto. Esse canavial aqui tem 8 anos que eu estou cortando ele sem gastar um saco de adubo dele. Assim que acaba o trabalho, lá vai o seu Hélio com a carroceria farta de alimento fresquinho, direto para o coxo, que é servido duas vezes ao dia. O ronco do motor do trator é como se fosse o sino que desperta para a hora do lanche. Os animais já sabem que ali tem comida fresquinha e vem que vem para a hora mais esperada do dia. E enquanto o gado alimenta, o seu Vilmar me explica sobre as mudanças que foram feitas. O que mudou em questão de saúde do animal, produtividade e alimentação. Ele tinha mais o gado girolando, coisa de uns 4 anos atrás, ele introduziu um touro da raça Jersey e as filhas desse touro estão chegando no curral agora, no processo de produção. Alguns já chegaram há algum tempo. Então, esse touro vem contribuindo bastante na melhoria do processo produtivo dele, animais de melhor raça. Então, esse rebanho antigo, original, ele vem substituído pelas fêmeas filhas desse touro, com melhor qualidade genética para leite. Hoje, aqui na propriedade, tem 13 vacas em lactação. Mas esse número já foi maior. Devido ao período de entre safra, a quantidade de animais para a produção de leite reduziu um pouco. Nós já tivemos produtividade de média de curral de 16 quilos de leite. A de ontem deu mais de 14 quilos. Ele ainda fala da importância da alimentação adequada no período de entre safra para garantir a produtividade. Nessa época do ano, 80% das necessidades nutricionais dos animais são supridos no coxo. E 20% ainda não há alguma coisa que existe pastagem. Nessa época do ano, praticamente não há recuperação de pastagem. A pastagem pastejada tem um crescimento muito pequeno. E enquanto eu conversava com o seu Valmir, o seu Hélio aproveitou para ir até a sede, trocar de roupa e voltar limpinho para continuarmos a entrevista. Seu Valmir, aqui o seu Hélio trata do gado dele com cana, né? Ele usa a cana, é suplementada com ureia e durante a ordenha, quando cada animal tem acesso à ordenha, no canzil, é feita a suplementação com o concentrado proteico energético, mais minerais, que faz com que ele tenha esse sistema fechando em boas condições nutricionais para o gado dele. Nesse período de entre safra, período de seco, o produtor sofre um pouco, né? O custo de produção dele nesse período é muito alto. Então, ele tem muita dificuldade de fazer custo baixo para conseguir continuar no processo de produção dele comercial. O seu Hélio explica que está fazendo a troca do gado visando o aumento da produtividade por meio da inseminação artificial. E está aí também mais uma mudança de um ano para o outro. Seu Hélio, aqui o senhor está fazendo a transição desse gado, está trocando, né? Exatamente, é. Antes o senhor criava aqui o holandês, o girolando? O girolando. O girolando. Aí me falaram que era para colocar o boi gérse, né? Aí eu pus. Aí chegou o caboclo que vende o sempre, aí me falou, não rapaz, começa a botar. Agora, essa hora que ele estiver já no ponto de disseminar, você põe o holandês puro nelas. Porque aí é três sangue, né? Aí já vem três sangue, já vai melhorar o leite. Porque essa daqui é gérse? É gérse. Com holandês? Sim, é de holandês. Ela vai ter o sangue holandês, o sangue gir e o sangue gérse. É. Três raças no mesmo bezerro. No mesmo bezerro. E essa prática da inseminação o senhor começou agora, há pouco tempo? É, deu do ano passado nós estava, eu já tinha o bujão, mas não estava utilizando. Agora nós estamos utilizando, o doutor Valmir é que está me auxiliando aí e me ajudando a inseminar aí. Essa prática então da inseminação de um ano para cá, da última vez que a gente veio aqui, o senhor ainda não estava. Ainda não estava. Não estava. Então essa é uma das mudanças também que ocorreu aqui. É, uma das mudanças que ocorreu, é. Hoje o senhor tem quantas cabeças de gado gérse? Gérse. Gérse, é, tem gérsolândia, né? Gérsolândia? É, gérsolândia. Praticamente 80%. Ele explica que depois que renovou o plantel, a produtividade melhorou um pouco. Elas são um gado mais rústico, né? Fácil de lidar e menos carrapato, né? Menos carrapato, ela é mais resistente à comida, essas coisas, é mais papasto. Um gado mais rústico um pouco. E o animal é dócil, né? Dócil, 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 dócil. Não dá um coiso nem nada, não dá um bocado. E daqui o produtor nos convidou para conhecer a sede e refrescar um pouquinho. E lá estava a dona Lívia nos esperando. Como foi dito, a sede foi reformada, ganhou mais cor, um espaço de lazer e uma piscina maravilhosa, que ajuda muito a dona Lívia nos dias em que ela tem que fazer a fisioterapia. E é aqui, à beira da piscina, que escolhemos para bater um papo. Vocês acompanharam aí toda a rotina de trabalho do seu Hélio. A gente viu que não é fácil, né, seu Hélio? É uma rotina intensa, né? Dura, cansativa. Mas é gratificante, né? É gratificante, é sim. E a gente também acompanhou aí um ano. Está fazendo um ano hoje que a gente veio aqui, fez uma matéria com o seu Hélio e com a dona Lívia. E a gente viu a evolução. Qual foi a maior mudança que teve nesse período de um ano, seu Hélio? Aqui na propriedade do senhor. Mudamos a casa, mudamos o gado, mudamos muita coisinha, muita coisa mesmo. O senhor fez a transição desse gado, né? O senhor criava o Girolando. O Girolando foi para Gersolândia. Qual que é a principal dificuldade que o senhor tem hoje, que o senhor encontra hoje como produtor de leite? A dificuldade? A dificuldade é preço, né? Nós não temos preço de leite. O preço é muito escasso e nós trabalha muito e o ganho é pouco. O ganho é muito pouco. Ganho muito pouco em litro de leite. A gente desentusiasma tirar leite com o preço que está no mercado. Além da atividade leiteira, o senhor tem outra atividade complementar? Tem. Eu mexo com café caseiro, café moído na hora, né? Para ajudar na renda. Para ajudar na renda. Se não fosse, só leite não consegue. A gente não consegue isso, não. Outra mudança que teve aqui também foi na sede, né? Foi. Melhorou aqui, né? A que melhorou bastante. Porque nós tivemos que fazer isso aqui na marra, né? Nós tivemos que fazer por necessidade, por saúde, né? A mulher tem problema de coluna e nós tivemos que fazer essa piscina para ela fazer hidroginástica todos os dias. E eu fiquei sabendo aqui que quem, como se diz, pega no chifre do boi é a Lívia, né? A Lívia, a Lívia, ela é... É a bruta da história. É a bruta, é. É mesmo, Lívia? Lívia, como é que é a sua rotina aqui, Lívia, de trabalho? Pois é. Antes a minha rotina era mais pesada, né? Porque eu tirava leite, ela tirava na mão, né? Tirado na mão. E hoje não, hoje já melhorou bastante. Porque quando eu tirava leite na mão, eu tirava leite na mão, cuidava das galinhas, ainda cuidava de casa. Era muito pesado, muito puxado. Onde que a gente pensou mais, assim, melhorar, né? Para a gente ter mais conforto, né? Ter, assim, uma vida melhor, né? Porque, igual assim, você vê, eu saía 14 quilômetros para me fazer hidroginástica. Hoje não, hoje eu faço hidroginástica na minha casa. Devido a essa rotina intensa, a dona Lívia desenvolveu alguns problemas de saúde que resultou no afastamento dela das atividades. Deu problema sério na minha coluna, né? Como o médico me proibiu, que eu não podia exercer atividade nenhuma. Aí foi onde que eu parei de tirar o leite. Hoje é meu esposo que tira o leite, sozinho, né? Na ordem, ele ordenha as vacas, ele que trata, ele faz tudo só. E eu fico na casa e cuido das galinhas, coloco uns ossos para chocar, vendo pintinho. Olha, mas eu quero agradecer vocês pela participação, por abrir, como se diz, as porteiras aqui da propriedade de vocês para a gente, para o Vida no Campo. Nesse novo ano, Vida no Campo está completando um ano, que está no ar. E a gente voltou aqui na propriedade de vocês para ver como é que estava, né? E a gente está vendo que teve essa evolução, que teve muita coisa que melhorou. Lógico que a gente sabe que a perspectiva é de melhorar mais ainda, mas a gente está muito feliz com essa evolução de vocês aqui. Quero agradecer a Lívia, ao senhor, por abrir as portas para a gente, viu? Muito obrigada, viu? Nós queremos te agradecer também, né, por você estar participando com a gente, vim até aqui deslocar, né, vim aqui. Eu fico muito grata, que Deus te abençoe muito a sua carreira. Amém, amém. Muito obrigada. Fico feliz. A gente fica por aqui. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz.